Quinto ano, Ensino Fundamental, volume 1. Sequência 2. Utilização das regras do sistema de numeração decimal. Atividade 2.3, página 18. Atividade 2.3. Número 1. No sistema de numeração decimal, é importante identificar ordens e classes. Para compreender a ordem de grandeza de um número, o quadro abaixo apresenta algumas classes e ordens desse sistema. Observe-o. Então, aqui nós temos unidades simples, milhares, milhões, bilhões. Fábio verificou que cada algarismo, em uma escrita numérica, corresponde a uma ordem, que pode ser a unidade, a dezena ou a centena. E que a cada três ordens formam uma classe. A das unidades simples, dos milhares, dos milhões, entre outros. Então, aqui está a unidade, dezena e centena. E isso se repete também nas outras classes. Letra A. Fábio quis ler e escrever por extenso o número. Ajude-o nessa tarefa. Então, vocês vão tentar ler esse número e escrever por extenso nesse espaço disponível. Tá certo? Letra B. Quantas ordens e classes tem esse número? Letra C. Fábio quis escrever um número com seis ordens e que tivesse dois algarismos repetidos. Qual pode ser esse número? Letra D. Compara a resposta de um colega. Vamos lá? Corrigindo. Fábio quis ler e escrever por extenso esse número. Vocês conseguiram ler que número é esse? Vocês poderiam ter utilizado o nosso quadro das ordens e classes. Então, olha aqui o número maior. Como que nós podíamos ler? Nós podíamos separar a cada três ordens uma classe. Então, como que ficou? Sem espaços e sem ponto, fica difícil para a gente tentar entender o valor desse número. Então, nós podemos usar o nosso quadro ou contar a cada três ordens uma classe. Tá certo? B. Quantas ordens e quantas classes tem esse número? Então, vamos lá. A cada três ordens. Então, uma ordem, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, esse número tem sete ordens. E quantas classes? E quantas classes? Vamos ver? A cada três ordens, uma classe. Então, aqui eu tenho uma classe, duas classes, três classes. Unidade simples, milhares e milhões. Então, nós temos três classes. C. Fábio quis escrever um número com seis ordens, com seis números, que tivesse dois algarismos repetidos. Na letra C, as possibilidades são diversas. Aqui ficou um exemplo para vocês. Então, aqui nós temos 122.345. Olha os dois algarismos repetidos. E tinha que ter seis ordens. Vamos ver? Uma ordem, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá certo? Observem e façam a correção. Lembrando que a número seis tem inúmeras possibilidades. Tá certo? Fim da atividade 2.3 da sequência 2. Obrigada por assistir. Beijos!